Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira 18 de março. Para ocupar um cargo comissionado no poder executivo vai ser preciso seguir alguns critérios. As novas exigências foram publicadas em decreto e explicadas hoje pelo Ministério da Economia. As regras valem para contratos que forem assinados a partir do dia 15 de maio. Segundo o novo decreto, todos os nomeados para funções de confiança devem ter reputação ilibada, perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo e, pela primeira vez, quem for enquadrado na lei da ficha limpa não vai poder assumir cargos de confiança no poder executivo federal. O objetivo do decreto é qualificar ainda mais a administração pública. O objetivo é criar critérios absolutos, que são os critérios gerais de reputação ilibada, de ficha limpa, e os critérios específicos de acordo com o nível de ocupação do cargo. O objetivo é trazer pessoas que efetivamente tenham o perfil necessário para a ocupação daquele cargo, e não uma pessoa que não tem o perfil e que está ocupando apenas por uma indicação política. Com a medida, o governo quer tornar a administração pública mais enxuta e técnica. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que, na semana passada, foram extintos 21 mil cargos, funções e gratificações do Executivo, uma economia de R$ 195 bilhões por ano. E a ideia com esse decreto de hoje é que, quanto mais alta seja a função, mais rígidos os critérios. A gente está querendo criar perfis mínimos para a ocupação, as competências necessárias para cada cargo que existe no governo. Então, os órgãos já têm uma orientação para que eles comecem a montar tanto as competências necessárias para a ocupação de cargo, quanto um plano de capacitação para essas pessoas. Mais 22 aeroportos vão ser concedidos à iniciativa privada. O edital de chamamento às empresas interessadas foi publicado no Diário Oficial da União e a previsão é de que o leilão seja realizado no segundo semestre de 2020. O edital com a lista dos 22 aeroportos foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A sexta rodada tem três blocos para concessão. O Bloco Norte é composto pelos terminais de Manaus, Tabatinga e Tefé, no Amazonas, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, Porto Velho e Boa Vista, totalizando sete terminais. No Bloco Central, está prevista a concessão dos terminais de Goiânia, Palmas, Teresina, Petrolina, São Luís e Imperatriz, no Maranhão. E no Sul, são nove aeroportos, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Bacaxeri, no Paraná. Navegantes e Joinville, em Santa Catarina. E Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. É importante porque você dá previsibilidade para os investidores. Eles podem já se ajustarem, eles podem se organizarem para participar e vir concorrer a mais 22 aeroportos que serão lançados, que terão o edital, que terão o leilão lançado no segundo semestre de 2020, do ano que vem. Continuando com esses ativos passando para a iniciativa privada. Vão poder concorrer pessoas físicas e jurídicas, empresas e consórcios. Eles devem apresentar projetos e estudos técnicos sobre como deve ser feita a concessão, expansão e exploração dos aeroportos. Além disso, as empresas terão que desenvolver estudos de mercado, de engenharia, ambientais e uma avaliação econômico-financeiro de cada bloco de aeroportos. Só vão poder concorrer as empresas que apresentarem uma lista de documentos exigidos no edital. A NAC monitora para atestar que esses investimentos são feitos e o nível de serviço, a nova operação do aeroporto, seja de fato entregue para a sociedade, para os passageiros e para as empresas aéreas. O prazo para os candidatos manifestarem interesse é de 30 dias. O prazo final para a elaboração e apresentação dos projetos e estudos técnicos ao Ministério será de 150 dias. A expectativa é alcançar bons resultados como o da quinta rodada, que concedeu à iniciativa privada 12 aeroportos e superou a meta de arrecadação do governo. Em vez de R$ 2 bilhões e R$ 1 milhão, que era o esperado, foram arrecadados mais de R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões. Os três lotes tiveram um ágil médio de 986%. O leilão da sexta rodada de aeroportos deve ocorrer no segundo semestre do ano que vem. A meta do governo federal é concluir a concessão de todos os terminais aéreos brasileiros para a iniciativa privada até 2022. O setor de aeroportos demanda muitos investimentos, é um setor intensivo em capital. Então nós precisamos fazer esses investimentos de maneira mais ágil, mais rápida, de maneira mais inteligente. É claro que o poder público tem feito isso nos últimos anos, mas nós fazemos isso com muitas dificuldades. Temos algumas amarras legais, temos algumas dificuldades para a contratação e o setor de transporte aéreo, o setor de aeroportos demanda agilidade. Então com isso é importante que o setor privado participe desse segmento da economia, que é o setor de transporte aéreo e é isso que os leilões buscam trazer. Cerca de 20 mil bens apreendidos vão ser leiloados ainda no primeiro semestre deste ano pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. O leilão vai reunir veículos, eletrônicos, joias e até aeronaves, entre outros bens apreendidos após condenação judicial. O dinheiro arrecadado vai ser investido em programas do Fundo Nacional Antidrogas. O edital da licitação que vai selecionar leiloeiros foi publicado na última sexta-feira e traz novidades. Quem explica para a gente é o diretor de gestão de ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Igor Montezuma. Olá, diretor. Então explica para a gente, é a primeira vez que o governo trabalha em formato de leilão com todas as etapas do processo de venda dos bens. Como que funciona isso? Na verdade, esse é o esforço do governo federal de transformar os bens que foram apreendidos em tráficos de drogas, em processos criminais, em ativos. Esse é um modelo inovador em que o governo federal está fazendo a realização dessa contratação de leiloeiros para cuidarem de todas as etapas do processo. Usualmente, os leiloeiros são responsáveis apenas pela venda do bem. Então, a iniciativa primeira é de fazer com que a gente consiga ter uma maior efetividade nessas vendas e também é na garantia de que esses bens possam chegar aos compradores livres de quaisquer ônus. Diretor, são cerca de 20 mil bens, né? Entre esses bens, a gente pode, tem algum que o senhor queira destacar? E são em que estados que terão esses leilões? É, são muitos os bens. A gente está trabalhando com um processo que envolve os maiores estados, onde a gente tem o maior quantitativo de bens, que são os estados do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, aqui no Distrito Federal e também no Mato Grosso do Sul. A gente tem oito lotes de licitação envolvendo as maiores regiões em que há apreensão de bens. Tem até aeronaves, isso mesmo? Temos, temos aeronaves, temos veículos, tem joias, o quantitativo é bem expressivo e a diversidade também. E esses valores, a gente está transformando esses bens, produtos do crime, utilizados por criminosos, em programas do governo, né? Para investir em ações de combate à droga. Seja no reaparelhamento das polícias, seja em medidas protetivas de reinserção social dos usuários de drogas na sociedade. Seis hospitais federais do Rio de Janeiro devem passar por processo de modernização da gestão de recursos. A ideia é melhorar o atendimento à população e otimizar o uso das verbas. A iniciativa foi lançada em janeiro deste ano. E entre as ações estão a criação de uma ouvidoria e mudanças no processo de compras de materiais. A ação integrada tem três etapas. Na primeira, que termina no dia 10 de abril, está sendo realizado um diagnóstico dos problemas. Depois, serão implementadas as ações. Em seguida, começa o monitoramento. A ideia é qualificar os serviços de saúde para diminuir o tempo de espera por atendimento, ampliar a oferta de leitos, reduzir o tempo de internação e diminuir a taxa de mortalidade. Essa ação nasceu da necessidade de assegurar que os projetos e ações do governo federal, que estejam vinculados ou estejam sob o guarda-chuva da modernização do Estado, e que facilitem a vida do cidadão, tornando-o protagonista que ele merece e que tem o direito de ser, nós resolvemos começar por dentro de casa, dando exemplo. Então, procuramos, dentro do Ministério da Saúde, que é um dos ministérios priorizados, qual seria a área de atuação que mais traria esse resultado para o cidadão. E chegamos aos hospitais federais, porque a saúde é uma prioridade do governo. O que a gente pretende, de verdade, é que esses hospitais retomem e recuperem a excelência da qual foram donos há algumas décadas atrás. Durante a fase de análise, já estão sendo implementadas algumas mudanças, como, por exemplo, a criação de uma ouvidoria para receber comentários da população, e, com isso, melhorar a qualidade do atendimento. Todas as proposições, tudo o que for levado para o sistema de ouvidoria do EGOV, eles serão processados e levados a cabo para que as soluções sejam providas. E isso terá também um monitoramento por parte dos órgãos, a fim de que nós possamos acompanhar o processo de melhoria. Outra medida que vai ser adotada é a revisão dos processos de compra para economizar recursos e garantir um bom atendimento. Vasco Lauria, que é diretor do Hospital da Lagoa, uma das seis unidades federais de saúde do Rio de Janeiro, diz que as mudanças que vão ser implementadas poderão permitir o aumento do número de cirurgias que são realizadas no hospital. A ideia nossa sempre foi aumentar o movimento cirúrgico do hospital. É um hospital de origem de cirúrgico, de criação cirúrgica, de média e alta complexidade, e a tendência é aumentar essa produção desde que a gente tenha RH, desde que a gente tenha em todos os níveis. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou de um encontro com juízes em São Paulo. Um dos temas foi a judicialização da saúde, que é a busca do judiciário para garantir um tratamento ou um medicamento caro pelo SUS. O ministro destacou uma medida adotada recentemente pelo Ministério, que é o chamado compartilhamento de risco. Ou seja, o governo só paga pelo medicamento se houver melhora do paciente. O Brasil está atrasado em termos de incorporações e técnicas. Nós fizemos agora, frente ao Ministério da Saúde, a primeira incorporação de um medicamento com o compartilhamento de risco. Se o laboratório em questão diz que o medicamento vai ter tantos benefícios, nós o incorporaremos desde que esses benefícios cheguem à população. Se não chegar, ele tem que me devolver o recurso. Isso a Itália já está com 65% das suas decisões dessa maneira. O sistema inglês colocou claramente que qualquer medicação dentro do sistema inglês tem que ser para o compartilhamento. E a gente começa, ainda timidamente, mas com uma equipe muito aguerrida, buscar maneiras de amenizar o custo e poder otimizar os benefícios. Começa hoje o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março. O repasse do Ministério da Cidadania chega a quase 3 bilhões de reais para mais de 14 milhões de famílias em todo o Brasil. Neste mês, o valor médio do Bolsa Família é de R$ 186,94. Podem participar do programa Famílias em Situação de Pobreza e de Extrema Pobreza, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Além disso, é preciso ter os dados atualizados há menos de dois anos. Ao entrar no programa, as famílias recebem pelo correio, no endereço informado durante o cadastramento, duas cartas encaminhadas pela Caixa Econômica Federal. A primeira com informações gerais sobre o programa e a segunda com o cartão Bolsa Família. O cartão é o principal meio de saque do benefício. Neste mês, mais de 216 mil novas famílias vão receber o benefício. Não há fila para entrada no Bolsa Família há 20 meses. De Brasília, Gabriela Noronha. O presidente Jair Bolsonaro está em visita oficial aos Estados Unidos. Agora há pouco, fez um discurso na Câmara do Comércio, em Washington. Nossa equipe acompanha essa viagem e quem fala ao vivo com a gente é o repórter Pablo Mundin. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. Hoje foi um dia de encontros e reuniões da Delegação do Brasil com empresários e investidores norte-americanos e brasileiros. O Dia do Brasil em Washington, como é conhecido o evento, foi realizado pela US Chamber, que é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Para a plateia presente, ministros brasileiros falaram sobre o futuro da economia brasileira e as expectativas de atrair investimentos para o país. Depois, o presidente Jair Bolsonaro assinou um acordo de salvaguardas tecnológicas, que permitirá o uso comercial da base de lançamento de Alcântara no Maranhão. O acordo é negociado desde o ano de 2000 e prevê investimentos e troca de tecnologias entre os dois países. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso à plateia de empresários e falou sobre a parceria entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos acompanhar. O Brasil tem um potencial enorme. Precisamos de bons parceiros. Temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas acredito que, de forma especial, estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo amanhã, para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o apoio com os Estados Unidos para a redemocratização da Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com o apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. Depois do evento, o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, falou com a imprensa e falou que a visita do presidente Bolsonaro sobre a sede da CIA que ocorreu hoje pela manhã. Vamos ver. O presidente foi recebido pela diretora da CIA e foi com o intuito de confirmar a importância que lhe dá ao combate ao crime organizado, a importância que lhe dá ao combate aos crimes transnacionais e, a partir daí, estabelecer, eventualmente, uma comunicação com os meios de inteligência. Parece ser um pouco divergente, mas, assim, nos parece que deva ser uma integração da atividade de inteligência no âmbito da nossa América. O porta-voz também falou sobre o encontro do presidente Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai acontecer amanhã. A expectativa é ótima. O presidente Trump já demonstrou, por meio da sua fidalguia na recepção ao nosso presidente, nos colocando na Blair House, que esse encontro será um encontro histórico para ambos os países. O presidente Jair Bolsonaro participa de jantar oferecido pelo Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos e, amanhã, encontro privado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai acontecer no Salão Oval, na Casa Branca. Volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você aí nos Estados Unidos. Em Washington, também, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, falou sobre o acordo com os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara no Maranhão e disse que a soberania do Brasil não será afetada. A ideia é que aquele centro seja comercial, que nós possamos fazer lançamentos de satélites de outros países, lá também, utilizando foguetes nacionais ou de outros países. E, para fazer isso, a grande parte dos satélites, e se for ser utilizado algum tipo de foguete americano também, grande parte dos satélites, 80% deles, usam partes, peças que são americanas. Para que isso seja possível, para que você possa lançar, você tem que ter um acordo com os Estados Unidos, de forma que você garanta que vai proteger aquela tecnologia para não ser roubada, para não ser copiada por outras pessoas e assim por diante. Isso vai ser muito bom em termos de possibilidade de utilização da base de forma comercial, que vai movimentar a economia daquela região. Isso dá um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social também. Soberania, de maneira nenhuma, ela é afetada. Isso é um tipo de um acordo importante de ser feito. Ele é feito em termos técnicos e não tem qualquer tipo de influência ou qualquer tipo de provocação à nossa soberania, de maneira muito. Pelo contrário, a gente vai ganhar muito com isso. E a saída do presidente Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos desperta otimismo em investidores brasileiros e também americanos. O Brasil quer aumentar e diversificar a agenda de negócios entre os dois países. Segundo o maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos são um dos principais destinos dos produtos brasileiros. As vendas para o país somaram mais de 28 bilhões de dólares no ano passado. Os principais produtos exportados foram óleo bruto de petróleo, produtos semi-manufaturados de ferro, aço e aviões. Já nas importações, o Brasil negociou principalmente combustíveis, como óleo diesel e gasolina, além de medicamentos. A boa relação de comércio entre os dois países é fundamental para a balança comercial brasileira. Por isso, a reaproximação entre os governos sinaliza tratativas para aumentar esta parceria econômica, com acordos de livre comércio e maior participação na venda de matéria-prima e produtos agrícolas. Aqui na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, ministros brasileiros mostrarão aos empresários norte-americanos os próximos passos da economia brasileira. cenário que gera expectativas de investimentos para os dois países. Vai ser importante para melhorar e para facilitar a aproximação e o fortalecimento da relação bilateral dos dois países. Muitos de nossos membros contam com investimentos e parcerias comerciais no país. O Brasil é um mercado fundamental, é importantíssimo para a gente. Eu acho que há muito espaço para crescer. Eu diria que seria desejável que nós crescêssemos a relação com os Estados Unidos, porque ele é o parceiro para o qual nós temos a exportação mais diversificada e não concentrada em commodities. Das exportações brasileiras, os Estados Unidos é o país que consome 20% das nossas exportações em produtos de alta tecnologia. Então, eu acho que isso é muito positivo para o Brasil e eu espero que, como resultado dessa visita, nós tenhamos, sim, incremento em comércio e investimento. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos acredita em uma pauta de trabalho mais intensa que vai além da parceria entre os dois países. A melhoria do diálogo entre os dois países, as afinidades que os presidentes têm, eles são muito importantes, porque eles dão o sinal para os demais membros do governo, para os diferentes setores empresariais que os dois países querem trabalhar juntos e que eles estão dispostos a superar eventuais dificuldades que são comuns no intercâmbio econômico. O embaixador brasileiro também destaca a cooperação entre outras áreas, como de defesa, tecnologia e agricultura. Outros resultados importantes também vão acontecer em setores como de justiça, do Justiça Federal. A Polícia Federal vai assinar um acordo com o FBI sobre proteção de fronteira. O ministro da Ciência e Tecnologia vai assinar acordos de cooperação na área do espaço. A ministra da Agricultura vai começar um importante diálogo, exploração de novas áreas de cooperação. Para esse especialista em relações internacionais, a agenda entre os dois governos pode ser muito positiva para o mercado financeiro. Tendo em vista o fato de que as duas economias são bastante significativas, os Estados Unidos têm a maior economia do planeta, o Brasil tem a maior economia do subcontinente, sempre há espaço de crescimento de matrizes comerciais. Nesse aspecto, a declaração final do encontro entre ambos os presidentes vai dar uma sinalização de médio prazo daquilo que exatamente pode melhorar e se aprimorar no curso do tempo. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, manteve a agenda de trabalho em São Paulo. Entre os compromissos, uma reunião com o governador do Estado e um encontro com empresários. O repórter Ricardo Ferraz tem as informações. A agenda do presidente em exercício e vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, em São Paulo, começou com o encontro no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual paulista. No almoço, com o governador de São Paulo, João Dória, e outras lideranças políticas, ele tratou principalmente da proposta da nova previdência em andamento no Congresso Nacional. O general afirmou que esse é um compromisso do governo com as gerações futuras. A reforma da previdência, nós já temos muito clara como ponto de partida para a reformulação pretendida no nosso país. Se nós não fizermos nada, as gerações que aqui estão representadas, que eu olho aqui para o lado, é juventude que está aqui, vocês irão olhar para a gente e vão perguntar onde é que vocês estavam que não fizeram nada. Então, é nossa responsabilidade levar isso à frente, buscar a convergência das ideias e, a partir dela, iniciarmos um processo, um ciclo virtuoso de atração de investimentos e das outras reformas que serão necessárias para atingir o equilíbrio fiscal e entrarmos exatamente num crescimento sustentável. Hamilton Mourão também reafirmou o compromisso do governo federal de trabalhar em conjunto com os estados e municípios brasileiros. O presidente Bolsonaro, ele tem uma visão muito clara sobre o relacionamento positivo que nós temos que ter com todos os nossos governadores e, por que não dizer, com os mais de 5.500 prefeitos que nós temos no Brasil. É importantíssimo que a gente compreenda e entenda e veja o que passa a cada estado da federação, cada um dos seus municípios, para que as políticas públicas, então, possam atingir os seus principais objetivos. Em seguida, o general Mourão participou de um encontro com empresários e presidentes de empresas promovido pela Embaixada da Suécia em um hotel na zona sul da capital paulista. O otimismo de investidores com reformas anunciadas pelo governo federal, entre elas a da Previdência, impulsionou a Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje chegou a ultrapassar pela primeira vez a marca dos 100 mil pontos. Mesmo com perda de fôlego no fim do dia, o índice fechou a segunda-feira em 99.993,92 pontos, o que representa um avanço de 0,86%. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998-6787-87. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho